E aí, tá filmando aí, viu? Valeu, meu filho, vai com Deus, mas sai nos bate-papos. Vamos chegar lá, 1h30, vamos ver quando eu vou chegar lá. Chega tranquilo, pra mim, chegando, pode chegar até 10 horas. É, 3 horas, tô lá. A gente morreu, morreu aqui, né? É, só nas mães. Nossa, não comprou uma dessa, mas só aqui maior, pra botar aqui. Eu vou mandar fazer depois. Tchau, tchau! Tchau, tchau, mãe! Já fui, viu? Já com Deus, viu? Deus acompanha. Só a tranquilidade, viu? E até... Outro dia, Deus abençoe. Pronto, vou devagarzinho, viu? Botou limão, botou o coco, a milho, tudo. Tá. Pegou o coco. Peguei o coco. Chego já. Ó, é 1h30 aqui, viu? Vai devagarzinho, pai. Vamos ver que eu vou chegar lá. Vai tranquilo. Tchau! Já fui! Peguei milho, peguei tudo. Até por semana, vem de novo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. sem que o motor sofra tá ligado? a moto não suporta a車 aqui é 150 no máximo que ela bate com o motor macio é 80 assim motor macio entre aspas já forçando agora pra botar com o motor forçando mesmo vai agora o motor sofre tá ligado? já tá em 2.000 km rodado eu nunca fiz motor de força nada nessa moto porque eu só ando com o motor macio eu vejo o motor sofrendo já já acelera cuidado então a moto se eu puxar ela vai se eu puxar ela vai mas aí eu sinto o motor forçado eu fico com as 70 60 de boa cuidado vou parar o vídeo aqui quando eu chegar lá e eu fico beleza? tamo junto amigo cara é muito rápido já chegamos em Aracaju é muito rápido de ônibus demora demais não é que parece muito rápido bom mesmo já chegamos aí de Aracaju já de início aqui perto aqui do do Jardim na entrada né e também aqui o básico é parques faróis também os conjuntos mais seguros aqui de Aracaju muito mais seguros são os mais seguros aqui pode morar no Jardim pode vir seu iPhone de boa na mão e deixar para deixar na calçada que ninguém pega não é que vamos por aqui que pareça essa parte aqui é a mais perigosa do que a BR porque aqui é muito buraco se você observar tem muito buraco e muito responsável também então eu vou ter cuidado nessa parte aqui a pessoa pensa que a BR é perigoso não cara a BR daquela forma que a gente vê ali não é perigoso não agora aqui é muito perigoso vocês vão observar aí é foda muito buraco muito buraco muita lombada assim nesse canto dentro tá de caminhão isso aí olha lá não sei o que foi fazendo aí se me quebrou olha lá buraco eu tô topando buraco entendeu tô fazendo a vocês isso aí galera vocês gostaram aí dessa desse vídeo né vídeo ida e volta de Itaporanga muito rápido muito seguro né por isso que é bom você calibrar os pneus vai andar com pneu bom porque o meu da frente não tá tão bom não o meu da frente tá meio careca trocar os pneus da frente vou tá fazendo isso aí daqui essa semana eu vou sair botar um pneu em condições melhores é isso aí aqui é da Márcio da Márcio se quiser ir pra Márcio em Recife é só pegar aí muito da hora agora eu vou Márcio em Recife tá lá olha aí de moto acho que dá umas 10 horas de pista cara muito legal essa viagem espero que você tenha gostado aí chegando em Aracaju Sergipe valeu galera abocou o resto da viagem aí eu vou deixar descarregar esse vinho aí aí só quando ele parar beleza tamo junto mora comi mora comi deixa filmar deixa filmar aqui é abaixo de 40 freinho tá filé né tô com freio na moto só o pneu mesmo pra ele trocar a moto tá melhor ainda tô gostando muito a moto tá muito boa só não gosto desse negócio de acelerar mesmo eu tenho medo de cair sabe não gosto de tá na cama não todo rascado beleza muito bom e as 60 por hora na manhã dá pra chegar tranquilo em casa vai dar uns 10 minutos 10 segundos eu vou passar ali não gosto de ônibus atrás de mim velho espera um minuto vai embora vai é vai Vamos lá. 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 Chegou Aracaju. Chegamos Aracaju. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui que é o perigoso. Vamos lá. Aqui que é o perigoso. É de boa. Vamos lá. 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 ver. Vamos lá. 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 Muito ruim andar assim, meu brother. Uma hora dessa, tá assim, velho. Olha, caminhão. Safada de caminhão, parceiro. Cuidado com porra de caminhão. Caminhão é osso. Então bora. Tem tanto que eu não tô sabendo que eu tô aqui ouvi não. O Z tá aqui, pai. Bora. Olha aí. Não é pra tá assim, teve alguma acidenta, olha lá. Essa hora não é pra tá assim, não. Olha aí. Aí no meio O negocinho, tá vendo, velho? O povo fica esperando, curioso, velho É curiosidade pra ficar olhando o que aconteceu, velho Olha a liberdade do que tá a outra, assim É, upt Olha a liberdade da porra Vai ficar... Ficados Vai lá Esse é o clozinho, padricinho A musca do caralho A musca do caralho A musca do caralho A musã do caralho Favorando a roca Porquete've Veto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CUI